Bem-vindo, isso é Blue Space. Meu advogado vai ver as marchas e se por acaso tiver qualquer coisa a conta do nosso processo. Não, você tava bem ligado. Não, gente, vocês acham que o olho tá bom. Não, mas não se deixa só parar aqui. Não, você deixa só parar aqui. Quem acha que ela acaba bem melhor, eles fazem um Blue. Blue! Ai, como é que eu não compreendi no emprego? Ó, duas brincas eu tinha pra dar, mas vou levar pra minha casa. Ó a minha pulseira de chocolate. Então é isso, Peter. Então as marchas vão ser vista pelo teu advogado. Então é Blue Space, Blue Space ó. Blue, Blue Space. Não tem esse caralho. Eu não quero homenagem. Ah, eu não quero homenagem. Qual a minha chaveira da minha puxeta? Qual a minha mãe só que eu não quero pelar. Todo e controlador já é o tempo de doido e também eu gostei. Ela gostou? Oi? Ela gostou? Ah tá. Olha meu amor, eu vou trazer uma pessoa que eu não posso no Eduardo pra gente continuar esse Didi. Então o Eduardo, exigência minha caça roça, piado. Eu quero trazer uma pessoa que é aniversariante da noite, quero que vocês aplaudem com muito carinho, o nosso bailarino, Paulo, por favor. Aplausos para o Paulo, aniversariando. Quanto tempo a que o Paulo disse fez? Doze anos. Mais um. Doze anos para a necessidade, é necessidade. Aplausos, gente. Que casalude. Que selvo. Ah, que artigo. Vamos falar de freta. Mentira. Quando uma personalidade no camarão, vem cá, morena. Sabe, eu falei, morena, mas ela sabe que lá vai aparecer mais um pedido por ali. Que pessoa livre que era tudo. Você quer, morena, morena, só uma coisa que eu disse que ele tinha passado, é que dessa feira, a gente vai vir aqui e conversa para a gente pegar o primeiro open bar aqui da música. Eu queria saber que mistura é essa, de Mariano Lampo, com o Chico Xavier. Quer falar alguma coisa? Quem está te vestindo hoje? Quem está te vestindo hoje? Eu acho que sim. Eu tenho que ir à vitória. Hoje você fez um show aqui. Quem foi a pessoa que você visou? Quem assistiu esse vídeo? Eu tenho que ir ao outro. Até porque eu não me enxerguei. Gente, eu acho que por quem? O time principal, quem mais? É a Tália e a... Pode ir. E elas fizeram uma moça que é a Amita, a Calibaldi, a Amita e o rapaz que o alô fez. Eu não lembro de nada. Mas a Amita é quem? Ludmila Grisdug. E o Ludmila Grisdug. E o Ludmila Grisdug. E o Ludmila Grisdug. E o Ludmila Grisdug. E os novos artistas viram e marcaram nossos redes sociais, não é verdade? Eu amei, Grisdug. Obrigado. É um aplauso, gente, a uma pessoa. Não sabe nem onde ela está. Deixa eu falar. A que comprou as suas famílias antes de falar da sua arte? Obrigada. Eu vou fazer. Isso a mim. E quem quiser deixar o nome depois do vídeo ali embaixo. Os dois anos de terça e santa. Tá bom? Que dia da semana vai ser? É sexta-feira. Agora é sexta? Não, não. Terça e santa nós é sexta-feira. É a defesa dos oito anos. Então, obrigado. Obrigado. Um furo olho das pessoas que eu gostava. E agora, dia quatro. Nós teremos aqui a maravilhosa Lorena Simpson. E eu tenho três convites para quem gostaria de viver a Lorena. É o próximo sábado, já. Não é, gente? Próximo sábado. Você gostaria, meu filho? Para você, o convite para viver a Lorena. Tarde você. Você é do Recife? Você fica até quatro. Esse é o que? A cidade é velha. A cidade é velha. A cidade é quem é Recife? A cidade é velha. 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 Vamos lá. Vem ver que é rapidinho, então. Tem velhinha, chocolate também. Chobaborena. Rapidinho, meu irmão. Você vai ser o único. Vem você. Dá um palco para ele. Vem você. É, rapidinho. Deixa eu ver isso. Nós temos que ter em greve. O negócio está todo errado. Você vai ver. Você vai ver. Por favor, está bem. Não é que vai ser um óbvio. Não. 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 Vamos começar. Vamos começar o meu camarim. Vamos lá, meu irmão. Pera. Vamos lá. Vamos lá atrás. Aí eu vou. Você fica até quatro, tá? Três de um ano, domingo e vem. Arrasou? Então você vai. Aí você vem, viu? Não, eu dou um quanto o pai. Pode ser? Ai, cachorra. Aquele dia. Ai, ai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Mentira, só um minuto aí. Bicha, já mostrou o clube, né? Você tá lá onde é aqui em São Paulo? E a boa vista. Tira. Fica na rua. Ah, o que que é, bicha? Que lá da cidade não deve ficar na rua, sem você mata. Mas você vai ganhar o chocolate também da Cacau Show. Feliz espaço, bora. Essa bicha é bem boa, né? Ó, bora, 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 bora. Bicha, como é de sopinho com essa, né? Assim do meu pai, ó, banha. Quem mais? Você gostaria? Olha aqui na rua, de cinza, chocolatinho da Cacau. É de Atlético? Dá pra você. Quer sumir da minha condição? Pega aqui. Engu. Engu é a cidade de Engu, né? É. Quer vir de Lorena também? É. Pra você. Ainda bem estar com o namorado? Não. Óbvio. A chuva, né? Liga, dá pra onde eu fiz. Quer dar beijo também? O Rúdico do Cacau Show. Quem gostaria? Dá um pote, porque ele joga igual. Não, isso é o namorado. Dá um pra ele. É. Tá bom, gente? Então nós vamos dar o Vidaliel, sábado que vem, na Salva Fragada. Vidaliel vai governar 102 anos. Aplausos, gente. Mostra sempre. Gente, 102 anos. O que foi? Tá que eu colou na rua? Tá que eu colou? Não é assim. Não é problema de louco. Tá bom, Vidaliel? Sábado que vem, na Salva Fragada. Quero dizer, dia 11. Gente, por favor. Quem quiser deixar o nome na lista, fale comigo lá embaixo. 11, agora de maio, dia 1º de junho. 18 anos de terça e sana. Eu estarei fazendo uma discussão especial. E ainda quem não tem meu livro, vou estar lá embaixo. Eu estarei fazendo uma discussão especial. Tá bom? Eu estou falando um vídeo. Eu estarei fazendo uma discussão especial. E aí